e hoje vou fazer um bolo caipira é um bolinho muito usado aí agora para essa época né que é nas festas junina é um bolo simples porém muito recomendado para época então para mim começar eu tenho uma panela aqui no fogo vou colocar óleo vou colocar só um fiozinho de óleo pouco que é para me refagar os temperos a panela aqui ela já tá um pouco aquecida então vou colocar aqui eu tenho tempero caseiro que é alho pimenta bode e sal então vou dar uma refogada neles aqui tem gente que vai fazer desse bolinho caipira e não refoga a carne é coloca limão mas e aqui o manjolet samba nós sempre gosta de fritar os temperos refogar os temperos que fica mais saboroso então por isso que a gente vai dar assim um susto na carne vou colocar agora cebola que eu tenho uma cebola média lembrando que a cebola é ralada agora vou dourar a cebola a cebola ralada ela junta um pouquinho de água então ela demora um pouquinho para dourar vou mexer aqui com paciência até ela adorar aqui eu refoguei a cebola ela já dourou vou chegar aqui para um cantinho vou acrescentar um pouquinho de colorau lembrando que colorau põe à vontade e a gosto se quiser colocar agora aqui eu vou colocar a carne a carne moída vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino pouca coisa que já tinha um pouquinho de pimenta bode né então só para dar um saborzinho mesmo e aqui agora vou dar uma refogada na carne moída bem de leve só um susto mesmo quando a gente fala um susto é porque a gente vai refogar de leva a gente não vai deixar ela cozinhar não só que ela estiver no ponto eu mostro para vocês então aqui depois de mais ou menos cinco minutos eu vou mostrar como a carne ficou pode observar que ela perdeu né aquela cor vermelha eu vou acrescentar aqui cheiro verde que a cebolinha vou mexer aqui misturou vou retirar do fogo vou despejar e vou reservar essa carne agora eu vou preparar a massa eu tenho aqui na minha cuia mais ou menos 800 gramas de farinha de milho ela é granulada então vou quebrar ela aqui ó a gente quebra ela bem quebrada para cá estiver bem quebrada aí eu mostro como que ficou então aqui eu já quebrei ó os flocos né da farinha de milho próximo passo agora aqui nessa chaleira eu tenho um litro um litro de água quente que eu fervi um dois caldo de carne e uma colher de chá de óleo tá tampado mesmo para me esquentar minha mão agora vou despejando aqui aos poucos vou despejando e vou mexendo eu não coloquei sal nessa água porque tem dois caldos de carne então não coloquei sal depois eu vou ver como que tá o sal a gente vai adicionando a água mexendo que é para o milho dá uma pré cozida na farinha do milho escaldando tá vendo tá que eu acho que já vai dar o ponto né de rolar então vou deixar esfriar depois de dois minutinhos a massa já deu uma esfriada vou colocar um fiozinho de óleo que é para me hidratar ela na hora que eu for enrolar para ela não rachar aí eu vou despejar aqui na mesa para me sovar fica melhor para sovar ela tá um pouquinho quente ainda mas já tá dando já para sovar então que eu vou salvar ela até ela ficar mais fina e no ponto da gente fazer os bolinhos e aí e aí então aqui já tá pronta a massa ela tem que ficar nesse ponto aqui que a gente para a massa pegar a mão dela não gruda aqui ó não tá grudando e eu precisei de acrescentar um pouquinho de óleo né porque ela tava grudando então aqui ó vou enrolar aqui o primeiro esse negócio está fazendo aqui no centro do méxico eu você pode fazer aqui tá grudando né porque eu quero que vocês eu pego uma quantidade aqui mais ou menos de uma mão e vamos fazer abrir ela como se fosse um colchãozinho não muito grosso e nem muito fino abri bem abrido que a gente colocar o recheio dentro então fez aqui um colchãozinho com a concha na mão vou colocar o recheio deixei e aqui vou fechando com cuidado para ficar bem fechadinho pode segurando aqui com o dedo aqui como se estivesse afundando ela para dentro fechou aí o que a gente faz a gente vai moldar o bolinho a gente molda aí se ficar algum lugar que ficar carne por fora a gente faz isso aqui o que acontece né vem com a massa aqui ó e a gente vai moldando de forma que fica tudo de tamanho uniforme tudo mesmo tamanho aqui quando fritar não dá diferença então ficou essa forma e esse tamanho vou colocar aqui esse recheio ele pode ser substituído por frango desfiado e por queijo mussarela para ficar a gosto e para quem gostar então eu vou terminar de rolar todos iguais e volta com o processo de fritura já terminei de rolar os bolinhos deu vinte e um bolinhos grandes o tamanho ficou bem grande ó e aí já terminei de rolar os bolinhos deu vinte e um bolinhos grandes o tamanho ficou bem grande ó e aí eu vou se quiser fazer menorzinho também pode fazer menor e eu gosto de fazer desse tamanho então que eu já tô com a panela no fogo eu tenho 600 ml de óleo não pode ser muito óleo tem sua quantidade de óleo agora que eu jogar o bolinho na dentro ele vai ficar coberto pela gordura então que agora só é colocar tá vendo lá que o óleo cobriu todo bolinho não vou colocar muito que é para não esfriar o óleo colocar de 3 em 3 e nem vou mexer agora também que é para não ter o risco dele desmanchar vamos para ele firmar primeiro aqui ele já corou bolinho vou mostrar para vocês aqui tá coradinho vou retirar isso aqui ó até corou mais é capaz que foi o primeiro que colocou né mas eu vou tentar fritar todos iguais agora eu vou fritar todos eles e assim que eu terminar eu volto para mostrar o resultado final bom pessoal aqui eu já terminei de fritar o os bolinhos vou mostrar pra vocês como que ficou vou pegar um aqui vou abrir pode observar aqui ó ficou sequinho por fora ficou bem crocante ó por dentro tá bem úmido lembrando bem que não precisa de empanar né porque eu não falei lá quando eu fui fritar não precisa de empanar olha aí como que ficou o resultado então aqui a gente pensa que a massa ficou grossa mas não tem problema viu que ela ficou pré-conzida e ela é muito gostosa que ela fica temperadinha né então agora eu vou experimentar eu gosto de colocar um pouquinho de limão só uma gotinha de limão aqui molho de pimenta né também que eu gosto não vou colocar muito não vou colocar muito e aí e aí e aí e aí e aí